Os próximos convidados que se seguem têm uma banda da qual nós gostamos muito, que editou o seu disco de estreia pela Óptimos Discos. São Pedro Pup e Amel dos Miúda. Bem-vindos. Olá. Tudo bem? Nunca nos vimos antes, ok? Olá. Tudo bem? Sou simpática. Então, bem-vindos ao nosso pequeno espaço. Obrigada. Obrigada. Amel e o Pedro fazem parte dos Miúda para além de mais duas pessoas, certo? Como é que foi juntar estas fontes todas de talento numa só banda? Foi fácil, tendo Amel como cara, é fácil juntar muita gente. Isso. Amel a uisco bastou, tipo, três homens muito wise-mans. Foi muito fácil trazê-los para a banda com Amel, como cara. Ah, é essa resposta. Ok. Não querem dizer quem é que são as pessoas? É o Tiago Pittencourt e o Fred, dos Orelha Negra. E tu és dos O.E.O.I. Eu toco nos O.E.O.I. Vocês decidiram fazer esta coisa nova e convidar a Miúda para ser os Miúda, para fazer parte dos Miúda. Como é que isto tudo surgiu tudo? Isto, eu já tinha uma ideia de fazer uma banda com uma chabala a cantar há muito tempo. E, entretanto, conhecia lá embaixo na Arrifaina, no Algarve, eu passo lá a férias, Amel também. Eu vi, eu nasci lá. Nasci lá no monte. Na Arrifaina. Sim. E, entretanto, se apareceu esta música do Com Quem Eu Quero, que precisava mesmo de ser cantada por uma mulher. E foi tudo, a partir daí foi tudo, de repente, tocámos no Arrifaina Sunset Fest uma vez, tocámos duas cançõezinhas lá no Porto dos Crescadores. E perceberam que ali estava alguma coisa? E, entretanto, de um concerto de 45 minutos que eu fiz, as pessoas apanharam essas duas músicas e mostraram-me o que... A voz da Mel, a tua voz, é realmente mel, é muito doce, é muito suave. Obrigada. E agora, é o teu primeiro projeto musical. Sim. Qual é que foi a maior dificuldade que tu encontraste ao produzir o disco também com... Talvez a maior dificuldade foi quando o Pup me começou a preparar. Mel, tu depois és tu que vais ter que dar as entrevistas e não sei quê. Tu é que és a cara e coisa e tal, e o microfone sempre contigo. E, pá, eu no início, quando comecei a praticar com ele, assim, a cantarolar, eu não tinha noção. Ele dizia-me isto e eu... Sim, claro. Se nós estivermos, chegarmos a algum lado. Exato. Sim, eu percebo isso. Tipo, não fiz ideia para onde é que isto ia desenrolar. Assustava-te um bocado? Estavas a responder a coisas que, se calhar... Não, não me assustava, mas, no entanto, via como uma coisa muito longínqua. No entanto, isto desenrola-se tudo no espaço de um ano, mais ou menos. Deixo para ti. Sim, exato. E cá estou... Mas a nível de... Estas a falar comigo. Na boa, tranquilo. Tranquilo. Mas a nível de música mesmo em si, sentiste alguma dificuldade? Ou achaste, tipo, que estava mesmo bem feito? Estava tudo bem feito para a tua voz e sentiste que conseguias... Sim, houve ali sempre uns ajustes que tivemos que dar. Ah, aumentar ali um tonzinho, baixa ali outro e tal, mas... Também é bom para aprender. Sim. O que é que podemos encontrar neste disco que vocês produziram? Então... Um pouco de tudo, acho eu. A tal Com Quem Eu Quero, não é? Que já todos nós... Não é? Que já todos nós... Já todos conhecemos. E depois... Acho que foi um pouco de surpresa para as pessoas talvez, porque... Porque revelou também ter um outro lado muito apaixonado, muito sensível, muito querido, muito doce como Mel. Mas na mesma determinada, como no Com Quem Eu Quero. Sim. Simplesmente a admitir sensações da vida que todos nós trazemos em nós e as pô-las ao mundo, sem problema nenhum. É assim mesmo. Olha... Mais perguntas que eu tenho aqui para ti. Hum... Hum... Não tenho a nada. Está acabado. Não. Este videoclipe que é do Com Quem Eu Quero é o único videoclipe que vocês têm para já. Sim. Está muito fixe. Eu vi o videoclipe num programa de televisão que não pode ser o nome porque é da concorrência. Alguém descobre? RQD? Hã? RQD? Toda a gente está a dizer boas das coisas. Ninguém acerta. Ninguém acerta. É o topo mais. Pronto, foi o topo mais. E eu vi e fiquei mesmo colada no teu vídeo. Quem é que fez o vídeo? Quem é que foi o grande realizador? Foi o... Foi o... Eu vou dizer o nome artístico para depois irem pesquisar aos Facebooks e não sei quê. Foi o Hong Kong Triad. Hum... Atenção! Hong Kong Triad. Hum... Pronto, acho que... Ele tem outros videoclipes, mas nada assim da música portuguesa. Foi o primeiro. Hum... Mas os outros projetos dele também são muito fixos. Assim, mesmo o género coloridos. Gostaste de fazer o videoclipe? Sim. Sentiste-te bem a fazê-lo? Sim. E gostaste do facto de... Eu achei muita piada. Muitos comentários que apareciam no teu vídeo. Era... Gostei porque só se vê a cara da miúda no fim. Portanto, tu ficas ali no fim. Exato. Até o fim para veres a cara da miúda. Gostaste desse... 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 Desse twist. Gostei. Porque logo desde o início, desde que começou a haver assim um... Comentários à volta da miúda. Quem é que é e não sei quê. Que surgiu a primeira, que é a primeira música que era com quem eu quero. E nunca ninguém tinha visto a minha cara. Sim. Hum... E então havia ali muito mistério. Hum... E no videoclip manteve-se esse mistério. E foi propositado. E só no fim é que revela, mas mesmo assim não revela na totalidade. Muito fixe. Olha, como é que foi para vocês se lançarem o disco com ótimos discos? Foi tudo bem? Foi giro? Sim. Graças a Deus. É excelente esta plataforma que o Henrique Amar arranjou para bandas que ainda não querem ter contratos com editoras e não sei quê. Exporem o seu trabalho é ótimo. Nós estamos a conseguir trabalhar e a marcar concertos e não sei quê. Só com este EP de sete músicas. Que foi tudo feito muito rápido e não há aqueles constrangimentos todos das grandes editoras. E ele está a conseguir pôr música nova cá fora e está a ser muito bom para toda a gente, acho. Ok. Se vocês quiserem, já sabem que podem escrever a miúda e o a miúda. E vão encontrar de certeza absoluto o disco para sacarem legalmente. Legalmente. Exatamente. E ouvirem tudo como eu estive a ouvir há bocado. E algumas das músicas também ainda não conhecia e são muito porreiras. Próximos concertos e próximas cenas a acontecerem. Quando é que vocês vêm cá atuar? Era fixe? Era fixe. Temos de combinar. Temos de combinar. Patrões, quais são os próximos concertos? Agora, em breve, só mesmo o Optimus Alive, dia 13 de junho. É a única coisa. É o Alive e não temos muitos, muitos mercados, mas as pessoas podem contactar-nos através do Facebook ou através do Radar dos Sons, que é a nossa agência, para marcar concertos. Estamos baratinhos. Sim, baratíssimos. Estamos em promoção. Estamos em promoção. Pagam online os concertos. Não, mentira. As coisas estão a correr bem. Temos algumas marcas marcadas. Umas datas marcadas. Marcas marcadas. Marcas datadas em festivais e coisas, mas é o tal segredo. As pessoas não querem que... Surpresa, surpresa. Surpresa. Ok, olha, eu também tenho alguma curiosidade em ver-nos ao vivo, portanto, vamos ver se um dia destas trazemos cá os Miúda a mostrarem o que valem com a sua Miúda Super Mulher. Aí está. Olha, obrigada a vocês. Tudo bom para vocês. Obrigada. E pronto, é isto. Nós vamos fechar e vamos, obviamente, mostrar-vos o bom, o ótimo, espetacular vídeo de Com Quem Eu Quero. Miúda! Música Sou o que tu queres e não queres ter. Aquilo que odeias e temos perder. E todas as coisas que possas dizer, não vou convencer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer Algo com quem eu quero e faço o que me entes Com quem eu quero aquilo que quero fazer Algo com quem eu quero e faço o que me entes Com quem eu quero aquilo que quero fazer